Chegamos em Teresina de Goiás e não tem ninguém na cidade, a gente queria almoçar, são duas horas da tarde, mas parece que não vai ter almoço aqui, acho que a gente vai ter que ir para Cavalcante. Nossa, mas é lindo aqui, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Teresina de Goiás, tipo assim, a gente entrou agora e já está aqui, boa viagem, já está saindo da cidade. Oi pessoal, estamos de volta aqui, continuando a nossa road trip pela Chapada dos Veadeiros. Então, a ideia que nós tínhamos era de conhecer um pouco mais de Teresina de Goiás, a cidade, dar uma volta, almoçar lá, porém, a gente entrou na cidade e quando a gente viu a gente já tinha saído. Estamos indo rumo a Cavalcante, né? Vamos ver como é que é Cavalcante, se tem mais estrutura assim para, de repente, almoçar. Já são duas horas da tarde, a gente tem almoço aí, né? O fato é que se a gente não conseguir achar um lugar para almoçar, a gente vai ter que comer Cup Noodles. A gente trouxe dois Cup Noodles e trouxemos o nosso fogareiro, né? Porque aí a gente pode parar em algum canto, esquentar uma água e comer o Cup Noodles. Ó, chegamos em Cavalcante, mas pelo que parece é como Teresina de Goiás, não tem nada, paradão mesmo assim, ó. Quase não tem movimento, às vezes as ruas de chão ainda. É uma placa, eu amo Cavalcante. Deve ter um centrinho aqui, não é possível, gente? Toda cidade pequena tem um centrinho. Cara, tá dando aquele medo, sim, aquele friso na barriga. Porque, não, se fosse também só eu e Abraão, a gente sempre se vira, não tem problema. Mas com Henrique, a gente queria muito achar um almoço. Ai, gente, consentei. E como é uma cidade que tem muitas cachoeiras, às vezes as pessoas almoçam tarde. Lá em São Jorge mesmo, que apesar de ser bem pequeno, tem restaurante lá que funciona até quase 4 horas da tarde. Ou acho que em Menda, sei lá. A hora que a gente vai lá tem almoço, sempre bebe. Aí, olha, é disso que eu tava falando. Uma pracinha no centro, com um restaurante, com várias lojinhas, é legal. É, achamos uma praça, que deve ser a praça central. Vamos ver se o restaurante ainda tem comida. Olha, galera, a gente vai ser servido aqui na Praça de Cavalcante. O restaurante colocou uma cadeira aqui pra gente. Porque o Henrique tá dormindo no carro e a gente não quer acordar ele. Então a gente estacionou e eles colocaram a cadeira, uma mesa e umas cadeiras aqui, ó. Pra gente ir bem de frente pro nosso carro. Aí a gente abriu o vidro do carro ali, por causa do calor, e o bicho que tá lá, dormindo, bonitinho. Na entrada da cidade de Cavalcante aqui, tem uma ponte. Uma ponte que passa só um carro. E embaixo dessa ponte aqui, passa um rio, que a galera curte mesmo aqui. Tem uma prainha, né? E um rio bacana pra banho. Estamos aqui procurando um lugar pra dormir. E a gente quer fazer um campo selvagem. Então nós estamos à procura de um lugar gostoso, bom, confortável e seguro com a sua vida. Aquela velha saga de procurar um lugar pra dormir. Estamos aqui numa estrada de chão. Que é bem legal, tem uma vista bem bacana. Por isso que a gente tá aqui, né? Que a gente tá andando em jogadinho. Só procurando um lugar mais. Nós paramos aqui no meio do nada. Um lugar bem bonito. A estrada tá do outro lado ali. E aqui é uma área mais deserta, assim. Passam uns postos de energia aqui. Ali tem uma vista da Chapadona. Legal aqui. Confesso pra vocês que tá me dando aquela vontade de ficar aqui e dormir aqui nesse local. A gente não sabe como é aqui à noite, né? Se tem movimento, alguma coisa e tal. Mas o local parece bem legal pra um campo selvagem. A gente já dormiu em lugares bem parecidos, assim, com isso aqui, né? De repente, pode ser uma boa. Paramos a Tucson aqui. Dá pra gente poder abrir o porta-mala, deitar no porta-mala e ter aquela vista lá. Olha que bonita. A verdade é que a gente já acampou em lugares bem complicados, assim. Bem... Dava um pouco de medo, né? Esse lugar aqui, pra mim, é bem tranquilo até. Parece bem tranquilo. Vou ver com a Ana ali. A gente vai conversar e ver o que a gente faz. Até porque tem que ter prudência, né? Porque a gente tem um bebê pequeno e tudo. Olha o Henrique aqui, ó. Tá dirigindo, papai. Hã? Você tá dirigindo? Bom, esse até então foi o local que nós escolhemos com o nosso camping selvagem aí. Pra gente passar essa noite aqui em Cavalcante. Vou mostrar pra vocês como é que a gente arruma o carro pra virar um motorhome. Essa é a nossa Tuxo Motorhome. Hehe. Oi Nenê! Essa é a configuração do carro quando a gente deita os bancos e coloca o nosso colchão. Que legal! O nosso está parado ali. Lá no fundo tem umas montanhas bem bonitas. Ali do outro lado tem as montanhas bem bonitas. Aqui passa a pista. Que é mais ou menos uns 500 metros aqui pra frente. Bom, olha o que tudo indica. O que tudo indica é o local que é bem tranquilo. E o local aqui é um local mais escondido assim. Tem um campo um pouco aberto assim pra parar o carro, né? Olha, nossa camona de casal aqui na Tucson. O Henrique Sapeca só fica jogando as coisas no chão, né Henrique? Seu Sapeca. Tchau. 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 Amém. Calma, calma pra você comer. Galera, que breu, vei. Olha só, no meio do nada. Tô ligando a lanterna do celular aqui pra vocês me verem. Aí galera, sete e meia da noite. Tá maior breu aqui, no meio do nada. O Henrique já tá dormindo bonitinho, ó. Todo confortável aqui, todo largado. Ana deitada ali. Descansando, de hoje foi puxada, cansada Henrique. Roubou todas as nossas energias. E apreciando as estrelas, que o céu tá muito bonito, galera. A gente não tem como mostrar pra vocês, porque pela câmera aqui não vai aparecer. Mas o céu tá lindo. Acordamos, não acordamos não, né. Eu acordei. A Ana e o Henrique tão dormindo ainda lá dentro do carro. Essa noite foi muito legal, muito tranquila. Dormimos muito bem. Henrique dormiu bem também. O local aqui, bem tranquilo. Ficou um breu aqui. Não dava pra ver nada, nada, nada. Tudo escuro. Depois teve uma neblina. Foi um verdadeiro wide camping, né. Camping selvagem. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais do local aqui, de onde a gente ficou. Ó, o nosso carro tá ali. O sol ainda tá nascendo. Nem nasceu ainda direito. Se a gente tivesse trago mais algumas coisas, né. Seria um camping ainda melhor. A gente teve que... Meio que dormiu cedo, porque... A gente não trouxe nossas cadeirinhas de praia, né. E tudo. A gente também tava sem nossa lanterna. Pra iluminar aqui o local. Então... Ficou muito escuro. Ficou um breu. É... Já não tinha muito o que fazer. Sete horas da noite já tava bem escuro. A gente acabou aqui... Deitou dentro do carro e... Foi provocando ali o sono até dormir. Eu tava deitado dentro do carro e dava pra ver as estrelas também. Nessas horas que faz falta aí um motorhomezinho. Com um toldo. Uma... Uma energia elétrica. Mas tá bom. A Tucsonzinha também é um bom carro. A gente só... Sente um pouco mais falta de... O conforto de um motorhome, né. Aí eu tô esquentando uma água aqui no nosso fogareiro. E... A gente trouxe um... Caputinozinho ali. A gente tomou um caputinozinho quente. E uns sanduíches que a gente já tinha trago aí. Tá refrigerado ali no cooler. Olha a igreja do Henrique aqui. Olha no carro fofinho. No acampamento. Curtiu o acampamento? Curtiu? Enquanto a mamãe toma café da manhã ali. E o Henrique a gente explora o local. É. Vamos ver os passarinhos? Cadê o passarinho, papai? Como é que o macaco faz? Como é que o macaco faz? Como é que o macaco faz? Como é que o leão faz? Ah! Ah! Como é que a galinha faz? 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 tem outro campo aberto aqui todos os lugares aqui daria para parar o carro né para dormir a gente escolheu parar lá porque ficava mais meio que mais escondido assim o carro né olha a folga da preguiça de sair né então é isso nosso carro agora já está devidamente com tudo no lugar já desmontamos acampamento aqui né e vamos seguir viagem esse foi o nosso acampamento e nossa turismo motorhome é nosso acampamento selvagem primeira vez que nós dormimos na tucson junto com henrique para quem pergunta aí se o espaço foi bom eu digo que eu senti um pouco de aperto porque o henrique é espaçoso não porque a tucson pequena é verdade o henrique gosta de dormir transversado assim com a cabeça em mim e os pés no abraão aí fica empurrando a gente para as portas mas até que deu para dormir de boa e é isso então se você gostou dá um like aí e se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço vamos que vamos meu povo tchau 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 e aí 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 Obrigado.